Eu tento deixar a colher, tenta sair gravando Puta razão, tá gravando, tá gravando Sabe por que eu vou mandar pra sacudir sua mente Tá estravando tudo, tá? Tudo de repente, acontecendo muito diferente Muda pra modernizar, só pra ver no que vai dar Pode colocar também, Tobi, pode colocar? Pode pôr lá É nóis que tá Vamos acessar Pode pôr no bagulho O site vai bombar E aí Tô pôr no bagulho, mano Se deixar no meu celular, eu vou colocar o bagulho no YouTube Então falaram, mano Então põe no YouTube então Porque nóis vai olhar pra rachar o bico Várias molecada fumando narguilha E mano, suavão O moleque fez o bicho ali Ficou muito louco, jão Caralho, hein Você vai ficar filmando pra baixo? Filma pelo menos os caras, né? Olha a cara dos caras, olha a cara do rato Ratovis, pelo lovis, no colovis E aí Você tá na brisa do funk, hein, mano Você tá na brisa do funk Pô, vai acabar tudo minha memória Então... Obrigado.